Já o sei A obra da luz Então me transformei A força vital Meu desejo Eu alcanço Lá atrás Da existência Contemplei E bratei Rei, rei, rei De tempo, então Glória ao sorriso Vitória ao semblante Que no instante Sentia Glória ao sorriso Vitória ao semblante Que no instante Sentia Já o sei A obra da luz Então me transformei A força vital Meu desejo Eu alcanço Atrás da existência Contemplei Contemplei E bratei Rei, rei, rei De vento em mão Glória ao sorriso Glória ao sorriso Vitória ao semblante Que no instante Sentia Sentia Glória ao sorriso Glória ao sorriso Vitória ao semblante Que no instante Sentia Amém. Amém. Amém.